Pesado internauta, nos tornamos melhores e maiores em tudo que somos e fazemos, a cada vez que nos ajudamos mutuamente. Eu espero que o meu vídeo o ajude. Se você sonhou com verde, veja bem, eu vou falar de duas ocasiões. Aqui você observa a cor verde em alguma coisa ou em algo e coisas de cor verde propriamente naturais. Se você sonha que cultiva plantas verdes, originariamente verdes, isso quer dizer que haverá prosperidade financeira nos próximos anos, nos anos muito próximos. A pessoa que está cultivando plantas verdes, bonitas, vindouras, quer dizer o que? Que a prosperidade já está a caminho. Nos próximos anos, em pouquinhos anos, ela se verá numa situação diferente e muito agradável financeiramente. Se você ver outra pessoa cultivar plantas verdes, vindouras, perfeitas, isso quer dizer o que? Porque prosperidade financeira nos próximos anos é muito próximo para aquela pessoa que você viu cultivar as plantas verdes. Agora, se você sonha que observa a cor verde num carro, numa casa, numa roupa ou em algo, isso que o sonho quer dizer para você que é sinal verde. É uma resposta cósmica, sinal verde para você. Mas só você vai saber de que se trata este sinal verde que o seu subconsciente está emitindo para você. Então, se você sonhou com a cor verde, ela é muito boa, ela é muito positiva. Embora você tenha observado a cor verde na plantação que outra pessoa cultivava, isso represente felicidade financeira para aquela pessoa, também vai favorecer você. Porque se você a viu lá no sonho plantando árvores ou plantas verdes, é porque vocês estão astralmente ligados. Mas, mesmo assim, é motivo de alegria, tá? A prosperidade financeira é para aquela pessoa, mas vai contemplar você também de alguma forma. Prezado internauta, espero que o meu vídeo te faça um grande bem. Deixe o seu like. Querendo, comente. Eu terei maior prazer em me corresponder com você aqui no YouTube, tá? Muita gratidão por assistir o meu vídeo. Tchau. 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 Obrigado.